Olá amigos, chegou aqui uma máquina da FIMER, FIMER em inglês né, FIMER, aqui tá o site, tá uma máquina que chegou, é bem antiga ela, vou até mostrar aqui, ela é bem antiga, até tirei o NOB aqui, mas eu tenho que colocar de volta, então, agora o problema dela, ela não abria arco, não dava solda, então a gente foi, fez uma análise de circuito, e o circuito dela também, não é tão antigo né, assim, já tem SMD, mas é uma máquina parece que é italiana, e já foi consertada, o problema dela é que ela não abria arco, o eletrodo colava, e acendi aqui a alta temperatura, então, trocamos aqui, vimos aqui a área de regulagem né, que é o potenciômetro, o relé também não estava legal, tá, o relé de atraco, então, dando continuidade, a máquina FIMER, T2000, vou fazer um teste com ela, lembrando que eu tenho essa área aqui, somente para fazer teste em máquinas, tá, é uma área só de teste, eu não sou soldador não, tá, uma máquina boa, tá, apesar de antiga, mas olha como ela pega fácil, eu não estou nem fazendo força, estou nem fazendo força, tá, a minha garra pode ver que ela está bem baleada, é isso aí, mais uma máquina consertada, então é isso aí, FIMER T2000 consertada, e vai ser entregue ao cliente, a máquina macia, sente a maciez, ó, gente, estou fazendo força, e olha só, não estou fazendo força no eletrodo, só estou triscando, ó, máquina realmente excelente, tá, foi consertada, e já está liberada, o cliente não queria muita, é só que ela funcionando, então, tá aí, mais uma máquina de solda consertada,